E aí galera, beleza? Que o Wesley Teixeira na área mais uma vez nesse canal sobre saúde, sobre o que você pode estar fazendo para conquistar, para transformar a sua vida da água para o vinho cada dia, cada semana, cada mês e realmente evitar doenças, aumentar de forma significativa a prevenção contra as doenças crônicas que assolam a humanidade a cada ano que passa, só aumentam e que fundamentalmente de 60% a 80% são causados pelo estilo de vida. E é através disso que foi o meu objetivo, que me despertou o desejo de fazer esse check-up geral e poder transferir o meu conhecimento para vocês de forma prática, de forma científica, usar eu, o meu corpo como um laboratório, como uma experiência pessoal e poder que não só passar dados, detalhes, números de valores normais, valores ideais, mas através disso que você pode tirar de conceitos de estilo de vida para poder estar melhorando os seus marcadores que são péssimos e até aqueles que estão normais e poder levar para os níveis ideais. Até porque eu não quero ser o normal em uma população doente, eu quero ser o anormal, eu quero ficar ideal em todos os meus marcadores, aumentar de forma substancial e significativa a prevenção de doenças e viver uma qualidade de vida realmente surreal. Os valores ideais nada mais são do que valores que já foram mostrados em estudos científicos naquelas populações mais longevas, com maior qualidade de vida, com menor incidência de doenças crônicas que vivem mais e melhor. E é isso que nós queremos, nós não queremos só viver 70, 80, 100 anos ou mais. Nós queremos chegar nos 80, nos 100 anos com capacidade física e autonomia mental sem depender das pessoas, seja de forma física ou mental e enfim, realmente poder aproveitar a vida da melhor maneira possível. E como vocês puderam ver no último vídeo, eu comentei aí sobre como foi que eu fiz essa experiência e de forma resumida aí nos últimos 4 meses já acando na dieta, fazendo o que prejudicaria o meu corpo, o que inflamaria, o que prejudicaria os meus exames no curto prazo, alguns outros que demoram mais não seria tão prejudicado, mas enfim, para vocês poderem ver que realmente alguns já no curto prazo, já com 3 meses ou 4 meses apenas de um estilo de vida prejudicial, já se alteraria, enquanto outros demonstraria aquilo que eu sou na maior parte do tempo, nos meus últimos 2, 3 anos de um estilo de vida saudável que não teria tanta alteração, embora, claro, poderia estar melhor. E vocês poderão ver que teve vários exames que eu tirei da minha lista, porque não era a minha prioridade por isso ou por aquilo, enfim, se você quer saber mais sobre esses detalhes, de como foi que me despertou esse desejo, de como eu realizei essa experiência de check-up, eu vou deixar o card aqui em cima, você vai lá no vídeo a hora que acabar esse e vê pra ficar por dentro também, porque a partir do próximo vídeo eu já começarei a compartilhar através do hemograma, que é um exame básico que qualquer médico pede, mas que eles não, infelizmente, não eles, né, porque a medicina convencional não ensina como interpretar todos aqueles marcadores, eles olham só os principais, hemoglobina, hematócrito, hemácias, leucócitos e todos os outros são absolutamente importantíssimos para várias condições comuns no dia a dia de hoje e que, infelizmente, sem essa interpretação, a população continua sofrendo. Mas, enfim, nesse vídeo eu quero complementar, né, um pouco do assunto do outro vídeo, com, claro, não vou dizer nada do que eu disse naquele, se você quer ver realmente como foi essa minha experiência, vai no vídeo anterior a hora que acabar esse e só assistir também. Mas, enfim, por que que eu fiz o exame na primeira semana de novembro e só estou começando a compartilhar agora em 2021, mais de dois meses depois? Realmente, o meu intuito era compartilhar já começar em novembro mesmo, ou no máximo em dezembro, só que o que acontece? A maioria dos exames ficou pronto em uma semana, só que outros demorou, teve um que demorou 25 dias, teve outro que demorou mais de um mês e meio, então, para eu não começar e ter que parar, enfim, ficar picotado, essa série, né, essa continuação de um vídeo sendo ligado ao outro, complementando o outro, para vocês entenderem como realmente o estilo de vida impacta, não só nesse ou naquele exame, mas no sistema total do nosso corpo, seja de forma positiva ou de forma negativa, então eu esperei para realmente poder organizar uma planilha aqui no Excel, né, para que de vez em quando eu vou estar olhando aqui, ou também estou com os exames, olha o ponto de folha que deu, não sei se dá para ver certinho aí, realmente foram vários exames, né, geralmente os pedidos tradicionais médicos, pedem aí só os tradicionais hemograma, colesterol e frações, glicemia, TGO, TGP, esse eu fiz realmente um check-up geral, incluindo estes e vários outros, e acontece que no total deu 92 exames, claro que alguns desses foi um questionário surreal que os principais profissionais de saúde usam para diagnosticar aí alergias, intolerâncias, e aí eu considerei o questionário total como um exame, e aí dependendo da pontuação você sabe, né, qual que é o grau da sua alergia, da sua intolerância, e como você pode estar mudando, e outro questionário sobre fungos e outras coisas mais nesse quesito, e que eu também tenho várias perguntas, mas que eu considerei a pontuação total como um outro exame, e acontece que no total disso tudo, considerando os exames de sangue, os exames de urina que eu fiz, dos metais, né, tóxicos, deu no total 92 exames, e para falar a verdade, eu achei que eu estaria bem pior do que eu me encontrei, porque como dito, né, eu sei que tem marcadores que são alterados mais no longo prazo, tem marcadores que demoram seis meses, um mês, seja para alterar negativamente ou para alterar positivamente, depois que a pessoa já começou a mudar para um estilo de vida saudável, só que boa parte, ele é alterável aí com uma semana, com um mês de um estilo de vida ruim, prejudicial, e outros, né, como a glicemia, por exemplo, é alterada em uma refeição, né, de um dia para o outro, por exemplo, e então, no geral, eu achei que eu estaria pior do que eu estava. E como vocês poderão ver ao longo dessa série, vocês verão que, mesmo eu já canto aí nos últimos quatro meses antes do exame, seguidamente, inclusive dessas 17 semanas, teve umas seis ou sete, incluindo a viagem que eu fiz e o tempo que eu fiquei tirando dente, não, sete não, foi umas nove, porque foi só um mês tirando dente, mais três viajando, foi umas oito ou nove, eu jaquei não só nos finais de semana, mas diariamente comendo salgado, sorvete, lanche, enfim, só refrigerante eu não bebo, mas do resto eu me empanturrei até não querer mais, tanto é que teve dia que, em um dia, eu chupei dois litros de sorvete, uma caixa de leite condensado, fora as refeições normais e outras coisas mais que eu comi também, então, para você ver que eu me esforcei para dar o pior possível, porque realmente essa é uma experiência que eu quero trazer aqui o antes e depois, quando eu fizer daqui uns dois, três anos, para você realmente ver a diferença que o estilo de vida saudável causa. E vocês verão que, dentre os exames que eu fiz, teve poucos, na verdade, péssimos, teve um ou outro que foi péssimo, é claro, quanto mais exames você fazer, quanto mais escala você tiver, maior a probabilidade de você ter exames péssimos, principalmente se você tem um estilo de vida ruim. Agora, se você faz só hemograma ou só colesterol, mesmo que você tenha um estilo de vida absolutamente péssimo, pode ser que eles dê bons. Agora, se você faz 10 exames, a chance já é maior, se você faz 20, com certeza aparecerá. Então, essa história de que, ah, quem morreu de Covid com 30 anos, saudável, a pessoa não era saudável. Você pode ter certeza que, se investigar, além dos exames convencionais, a pessoa estava totalmente escancalhada, totalmente podre por dentro. E, para você ver, como o estilo de vida, no geral, causa impacto, que eu achei que eu teria, pelo menos, uns 15, 20 exames de todos esses péssimos, pelo menos. E você sabe quanto que deu de exame péssimo? Deu apenas 12. Então, para você ver que, mesmo jacando praticamente 4 meses seguidamente, no geral, o meu estilo de vida saudável dos últimos 2 anos, 3 anos, ele foi mais impactante do que 3 meses, 4 meses, comendo só comidas industrializadas, praticamente, não só nos finais de semana, mas, aí, praticamente 2 meses, quase que diariamente. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, que o que você faz na maior parte do tempo é o mais importante. O que você faz como regra é mais importante do que a exceção. E olha que, no curto prazo, não foi nem exceção, né? A quantidade de exames normais e a quantidade de exames ideais foi praticamente a mesma. Os exames normais, ou seja, aqueles que estavam nos valores de referência, mas que poderiam estar melhor, que não estavam nos níveis ideais, como eu disse, eu quero ser o ideal, foi 45 exames. E, aí, os exames que estavam ideais, ou seja, naqueles exames, naqueles valores ótimos, que são encontrados nas populações mais saudáveis, longevas, com maior qualidade de vida e com menor incidência de doenças crônicas, foi 41. Ou seja, apenas 4 de diferença, quase que eu não empato a quantidade de exames ideais e a quantidade de exames normais. Ou seja, com certeza, se eu não tivesse já cada esses 4 meses, que foi proposital para fazer essa experiência e mostrar que, mesmo com exames péssimos, o estilo de vida é mais importante. E, se vocês me acompanhar aqui, não só com o conteúdo que eu entrego semanalmente, mas, se vocês verem o próximo antes e depois, com certeza vocês verão que terão muito menos exames péssimos. Proporcionalmente, né? Porque, da próxima vez, eu pretendo fazer pelo menos 20 exames a mais. Então, pode ser que, no total, isoladamente, dê mais. Só que, proporcionalmente, dê menos. Porque, considerando esses 92 exames, em percentuais, eu estou com, por volta de 44% dos meus marcadores, dos meus parâmetros, ideais. E, por volta de 43% dos meus exames estão ideais. Ou seja, por volta aí de 87%, 88%, eu estou ou normal ou ideal. E, apenas 12%, menos de 12%, eu estou péssimo. Para você ver que, realmente, mesmo jacando aí os 4 meses, o meu estilo de vida foi muito mais impactante do que esse curto prazo jacando, né? Me prejudicando propositalmente, inflamando o meu corpo e tudo mais. Então, com certeza, da próxima vez, se eu fizer, por exemplo, 20 exames a mais, pode ser que, ao invés de 18, dê 22, 25. Só que, proporcionalmente, no total de exames, vai dar 10% ou até menos. E, sem contar os outros ideais, sem contar os normais que vão para os ideais. Enfim, porque, realmente, quanto mais você avança na sua saúde, quanto mais você se adequa nutricionalmente, suplementando os nutrientes em níveis ideais. Porque tem nutrientes que eu fiz que deu normais, mas não deu os ideais. Tem nutrientes que eu fiz que deu deficientes, absolutamente deficientes. Para você ter noção, a vitamina C, eu estou extremamente deficiente. Eu estou aí, uma distância, praticamente, mais de 95% para chegar nos níveis ideais. Ou seja, eu quase que não tenho vitamina C no meu organismo. Então, para você ver que, se você investe na sua saúde, suplementa, come saudável, pratica exercício físico, tem um sono de qualidade, na maior parte do tempo, isso vai ser mais impactante do que aquelas exceções em finais de semana, em uma festa de casamento, em um aniversário, que você come até sua barriga estufar, por exemplo. Então, esse é o experimento que eu fiz, pessoal, e que a partir dos próximos vídeos eu já estarei parando de falar sobre como foi o motivo, a causa e o interesse, o propósito de estar prejudicando o meu corpo propositalmente, inflamando ele, realmente aumentando o meu risco de doenças no curto prazo, para poder trazer essa experiência surreal, que eu acredito que ninguém na internet fez ainda, para que vocês possam não só ter detalhes, como dito, de valores, ah, valores normais, ideais, enfim, que para muitas pessoas podem ser chato, mas que depois que eu ensinar sobre isso, que eu passar esses conceitos, eu estarei compartilhando também as dicas práticas em cada vídeo, o que você pode estar fazendo para melhorar, não só comer saudável, mas como comer saudável para melhorar esse ou aquele exame, o que que vai melhorar mais esse, o que que vai melhorar menos esse, enfim, como dormir melhor para melhorar isso ou aquilo, como praticar exercício físico, porque há diferença na qualidade dos exercícios, uma coisa é você praticar caminhada, hidroginástica, pilates, musculação, HIIT, corrida, futebol, basquete e assim por diante, cada exercício tem seus benefícios mais prioritários, mais profundos em cada parte, de acordo com a diferença de cada um, a individualidade de cada um, então se vocês acompanharem essa série, com certeza vocês não vão saber só detalhes, ter conceitos, conhecimento e ferramentas para poder ver não só os valores normais, até porque se fosse só para isso, não precisava você ir ao médico, você mesmo poderia ver, mas também para poder ver em um outro exame se você está ideal ou não, se você precisa melhorar mais, pode manter ou se precisa diminuir os estragos, as exceções que você faz, que talvez já esteja se transformando em uma regra e assim por diante, com certeza vocês vão poder tirar muita coisa disso e poder transformar a vida de vocês da água para o vinho, realmente trazendo uma mudança significativa, aumentando a prevenção, evitando de forma substancial risco a várias doenças, para quem tem dor, dor de cabeça, enxaqueca, essas coisas mais simples, com certeza se você colocar em prática, se você acompanhar e colocar em prática o que eu estarei ensinando aqui, com certeza você não vai melhorar só seus marcadores se você repetir daqui 3 meses, daqui 6 meses ou daqui 1 ano, mas antes de realmente só fazer os exames, você vai sentir melhora na sua disposição, na qualidade do seu sono, nisso, naquilo, em uma dor que você tinha direto não tem, em uma enxaqueca, enfim, naquela fadiga, com certeza você vai melhorar vários aspectos, então eu convido vocês, eu convoco vocês a melhorar a saúde de vocês, sem precisar abrir mão da diversão, do lazer, das exceções que você pode gostar tanto, mas fazendo uso de forma estratégica, de forma inteligente e racional, sem prejudicar a sua saúde, até porque você é o que faz na maior parte do tempo, você é o que faz na regra e não na exceção, como vocês poderão ver aí nos meus exames nos próximos vídeos, ok? Então eu convoco vocês para acompanhar essa série, para poder implementar principalmente, porque não só adquirir o conhecimento, mas poder implementar, se dê o benefício da dúvida, se desafie você, depois que eu compartilhar sobre esses conhecimentos, em se desafiar pelo menos por um mês, sem colocar em prática, e depois volte nos comentários, falar se funcionou, se não funcionou, se fez bem, se não fez, e aí fica de acordo com a sua prioridade na sua vida, com a sua individualidade, o que você achar que é melhor para você, ok? Mas é isso aí, dedique-se à sua saúde, viva mais, transforme a sua saúde, para você poder viver mais e melhor, e poder aproveitar a vida, sua família, seus amigos da melhor maneira possível, ok? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, para não ficar perdendo nenhum vídeo, que eu estarei comentando aí sobre hemogramas, sobre cada vídeo eu farei sobre um exame ou um grupo de exames específicos, para que você possa absorver também, da forma mais prática e aplicável e prática possível, ok? Ah, e um último recado que eu gostaria de passar aqui para vocês, é o seguinte, para quem já acompanhou meu canal há um tempinho, sabe que a frequência que eu estou postando desde outubro para cá, tem sido de dois vídeos semanais, dois vídeos por semana, geralmente sendo na quarta-feira e no sábado, às 11 horas da manhã, e aí, enquanto eu estiver fazendo essa série, mostrando a minha experiência pessoal, a diferença, enfim, mostrando todos esses quesitos para você poder ter ferramentas, conhecimentos práticos para poder implementar na sua vida, melhorar seus próprios exames, melhorar sua saúde em geral, eu estarei compartilhando um vídeo a mais, ou seja, eu estarei compartilhando três vídeos semanais, três vídeos por semana, e aí eu vou mudar o dia dos vídeos da semana, será ao invés de quarta e sábado, será na terça, na quinta e no sábado. No sábado, eu continuarei com os vídeos de assuntos diversos, sobre exercícios, sobre alimentação, sobre suplementos, sobre isso ou sobre aquilo, assuntos diversos de conhecimentos gerais que você pode implementar no seu dia a dia para já ir melhorando sua saúde, seus exames, para realmente transformar sua saúde. E aí nos vídeos semanais da semana em si, na terça e na quinta, eu compartilharei sobre os exames. Por exemplo, vou começar pelo hemograma, na terça sobre o hemograma, e aí na quinta sobre a segunda parte do hemograma, que são os glóbulos brancos e assim por diante. Enfim, basicamente é isso, espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês possam aproveitar também da forma mais didática e simples e praticável e aplicável possível. Beleza? Se você gostou, dê o like, se você não gostou, dê o dislike, comenta o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar e outras experiências que vocês querem que eu traga aqui. Beleza? Basicamente é isso, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que eles possam fazer parte também e que vocês possam juntos se dê um desafio ao outro para poder estar melhorando e ver quem que vai ter o melhor exame nisso ou naquilo, mas claro que seja uma competição saudável, ok? Sucesso, uma saúde e uma excelência para todos nós, até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri